14, projeto de lei 918 de 2015 do senhor Major Olímpio, que dispõe sobre normas básicas acerca das oficinas mecânicas, estabelecimentos assemelhados e da outras providências. Relator, deputado Augusto Coutinho, pela rejeição. Qual a palavra, deputado? Presidente, inicialmente eu queria agradecer aos novos companheiros, amigos, Alexandre Leite e Felipe Maia, que relataram o projeto de nossa autoria. E passo a leitura do nosso relatório. O PL, o projeto de lei 918 da autoria do deputado Major Olímpio, propõe estabelecimento de normas básicas para funcionamento de oficinas mecânicas, e estabelecimentos assemelhados que prestam serviço de manutenção, conserto ou substituição de peças em veículos automotores leves, novos ou usados, em todo o território nacional. Para tanto, estipula que os estabelecimentos que prestem esse serviço deverão manter um responsável operacional pelos serviços executados nos veículos automotores e um ou mais de um profissional que atendam aos requisitos de norma técnica e de capacitação expedida pela ABNT. Estabelece também, como obrigação, que os estabelecimentos mantenham em seu interior e em local visível ao consumidor, atestado de legalidade sindical patronal e certificado numerado, atestando o cumprimento dos dispositivos dessa lei. Certificado de conclusão de treinamento do mecânico, certificado de conclusão em treinamento de conhecimento geral dos sistemas dos veículos automotores. Presidente, peça só para melhorar um pouco o som. Eu peço silêncio e que realmente melhore o microfone do deputado Augusto Coutinho. Obrigado, presidente. Por fim, determina que o órgão estadual competente seja responsável pelo registro e fiscalização das oficinas e estipula multas para as infrações à lei. Em sua justificação, o autor afirma que, certamente, a obrigatoriedade de tais medidas contribuirá para evitar que panes decorrentes de falta de conformidade dos consertos resultem na potencialidade de acidentes graves, tendo em vista a relevância da prática preventiva ou corretiva mecânica em veículos automotores. A proposição foi distribuída à Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Defesa do Consumidor, de Constituição e Justiça, e está sujeita à apreciação conclusiva dessas comissões. A CEDEC, em reunião de 12 de 8, manifestou-se pela rejeição da proposição, uma vez que considerou não ser razoável exigir que todos os procedimentos realizados dentro das oficinas sejam pautados pelas disposições estabelecidas pela ABNT. Isso porque a arte utilizada nas correções e ajustes mecânicos é eminentemente pragmática e, muitas vezes, pessoal, porque, sem dúvida, existem diferentes modos de se chegar ao mesmo resultado. Além do mais, a padronização de certas técnicas implicaria a utilização de ferramentas que, por deficiência de investimento, não estariam disponíveis para os mecânicos. Nessa CEDEC, coube-me a relatoria da proposição que passo a fazer. Antes de entrar na análise do mérito, o projeto de lei, do projeto de lei de 2018, gostaria de trazer ao conhecimento dos meus colegas algumas considerações sobre o mercado de oficinas de reparação de veículos no Brasil. Trata-se de um setor de economia que, sem dúvida, impressiona pelos números. De acordo com a apuração feita pelo Sindicato Patronal, existem cerca de 39 milhões de veículos leves em circulação nas vias brasileiras. Essa frota pode ser dividida em duas categorias. Os veículos que ainda estão sob o período de garantia regulamentar ou complementar, que é cerca de 23% do total de 9 milhões. E aqueles que já não estão sem nenhuma garantia, cerca de 77%, o que equivale a 30 milhões de veículos, que compõem o estoque reparável de veículos. Ou seja, a parte da frota que frequenta diariamente as oficinas independentes. 30 milhões de veículos, Sr. Presidente. Ou seja, a quantidade de carros que certamente abandonaram a concessionária e frequentam a oficina independente é de 30 milhões de veículos leves. Dados da Central de Inteligência Automotiva revelam existir 76.429 estabelecimentos dedicados à reparação mecânica de automóveis e comerciais leves. Nesse contingente, há um total de 5.091 concessionárias no país. Essas oficinas mecânicas podem ser divididas em pequeno porte, que atendem em média até 45 veículos por mês e correspondem a 40% desse universo de médio porte, que atendem de 46 a 120 veículos por mês e correspondem a 35% do total das oficinas. E as oficinas de grande porte, que atendem mais de 121 veículos por mês e correspondem a 25% do total. Todo esse universo de informações nos revela a complexidade do setor. E essa complexidade é nada mais que reflexo da demanda por parte dos consumidores de serviços especializados e que atendam às suas necessidades. Acredito que cada tipo de problema experimentado pelos consumidores uma determinada solução é específica e possui variedades em razão da demanda de cada um. Acredito também que os serviços atualmente disponíveis atendem, um, a consumidores de baixa renda que circulam há anos com o mesmo veículo e que geralmente contam com um mecânico de sua preferência e cujo orçamento atenda às necessidades. Dois, os consumidores de renda média que podem pesquisar preços e selecionar oficina de sua preferência. E três, consumidores de alta e altíssima renda que contam com oficinas recomendadas pelas próprias concessionárias e fabricantes de veículos. Não consigo, portanto, convencer-me de que o projeto de lei 918 possui aptidão para abarcar e regulamentar esse mercado tão complexo e segmentado. De um lado, para oficinas de escola e de médio porte e seus respectivos consumidores não terá impacto algum, dado que elas geralmente são regidas por critérios infinitamente mais rígidos que os propostos no PL e possuem e precisam ter certificados outros, além de eventualmente emitidos pela BNT. Por outro lado, o impacto de tais normas podem ter para os consumidores de baixa renda de oficinas de pequeno porte, pode ser avassalador. Um efeito imediato seria o fechamento de diversas oficinas que não possuem capacidade econômica de arcar com a obtenção dos profissionais qualificados nos termos do projeto de lei. De efeito imediato, é possível prever o aumento considerado no valor dos serviços postos à disposição do consumidor. Cremos, portanto, que esse projeto de lei que irá onerar justamente o consumidor de baixa renda, aquele que às duras penas consegue manter o seu patrimônio do veículo. Ainda que se argumente que a proposição teria o potencial de elevar os níveis de qualidade e confiabilidade dos serviços prestados por oficinas mecânicas, mais uma vez, ouso apresentar um argumento divergente. Isso porque, em relação às oficinas médias e de luxo, existem entidades voltadas a certificarem que elas cumprem padrões de funcionamento, ou seja, sua qualidade já é aferida por outros critérios. As pequenas oficinas, por seu turno, contam com uma das principais ferramentas de sobrevivência, que é a sua reputação. Temos, assim, que reforçar nossa crença na capacidade dos próprios consumidores moldarem o mercado. As oficinas não prestam serviços de qualidade, as que não prestam tendem a não conseguir se manter em funcionamento. Desaconselhável, portanto, seria editarmos uma lei que não gera benefício a boa parte dos consumidores e onera demasiadamente as demais. É esse o nosso voto, presidente, pela rejeição do projeto. Lamentando a ideia do nobre relator, do nobre autor, deputado Major Olímpio, uma ideia que ele quer regulamentar, mas há de convir, por exemplo, no meu estado, Pernambuco, você tem interior ou distritos pequenos que você tem uma borracharia, uma padaria e uma oficina mecânica. Como vai funcionar uma oficina mecânica que muitas vezes está ali para os carros que estão de passagem por alguma eventualidade e como essa lei poderia se aplicar dentro de um Brasil continental com tantas diferenças sociais que tem o país, de condição das suas regiões, ou seja, V. Exª, que é de São Paulo, sabe, São Paulo tem uma condição diferente do Nordeste, enfim, eu acredito que o projeto, a ideia é boa, mas nosso parecer pela rejeição. Em discussão, parecer, senhores deputados, que...